Esse aqui é um pé de jatobá, veja como está carregado e é um pé de jatobá ainda novo. Ele é aqui na porta de Beco, de Nonô, na estrada da Fonte Grande, aqui na rua do Pé de Serra, mas está realmente uma maravilha. E olha quanto jatobá O jatobá é uma planta da Caatinga Antigamente, quando a Caatinga era completa, ele estava em todos os lugares, mas ainda existem muitos pés de jatobá. É uma planta medicinal, olha os frutos dele aqui. Aí dentro do fruto tem uns caroços, tem uma massinha gostosa. Já comi muito e ainda como. Esses aqui ainda estão de verde a maduro. Aqui acolá já se percebe algum seco, já seco. Lá mesmo já posso observar um seco. Bem no final. É muito jatobá. E aí 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 Obrigado.